Música Antecipando de meia hora o nosso briefing, a fim de permitir que vocês possam fazer a cobertura do evento às 19h30. Eu vou saltar a agenda do presidente, tendo em vista ter ocorrido lá em São Paulo e os eventos foram cobertos por vocês na maioria das vezes. Vamos aos temas importantes destacados de alguns ministérios. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra Tereza Cristina participou ontem em São Paulo do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Ela teve a oportunidade de apresentar o presente e o futuro do nosso agro. A ministra enfatizou que, abre aspas, precisamos estar falando todos na mesma direção. É inadmissível que o agronegócio brasileiro tenha tido, nessa última semana, um bombardeio pela mídia nacional, colocando o alimento produzido no Brasil como inseguro, o que não é verdade. Quero dizer a vocês que eu tenho convicção de que nós estamos fazendo o melhor para o nosso país. Fecha aspas. Ainda, segundo ela, abre aspas, a agricultura deverá responder a novos desafios. Estima-se que, em 2050, sete em cada dez pessoas viverão nas cidades, tornando mais rarefeita a população rural. Portanto, máquinas e equipamentos serão imprescindíveis para a garantia da segurança alimentar no futuro. Fecha aspas. O Ministério da Agricultura enfatiza que, entre os fatores de sucesso que contribuirão para a maior competitividade do setor, estão as modernas técnicas de edição genômica, genômica exatamente, o uso sustentável dos recursos naturais, a redução do desperdício de alimentos, a capacidade de agregar valor às cadeias produtivas e da agricultura digital. No tocante à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a ministra destacou que, abre aspas, na minha opinião, apesar de não ser a chanceler, acho que o Brasil não tem quem entrar nessa briga. O Brasil tem produtos para serem vendidos para os dois mercados. É uma briga entre eles, eles que se resolvam. O Brasil vai ver o melhor caminho para continuar essa abertura de mercado em todos os países que quiserem comprar do Brasil. E nós também temos que ir lá vender o nosso peixe. Fecha aspas. Assuntos do Ministério da Economia. A Câmara dos Deputados retomou os trabalhos de aprovação em segundo turno da nova Previdência. O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes aguardam a votação na Câmara com grande expectativa e esperam que a proposta seja enviada o quanto antes ao Senado. Em função da votação expressiva no primeiro turno, o Ministério da Economia avalia que o país entendeu a necessidade de fazer uma reforma expressiva, mudanças necessárias para que a economia entre de vez num ciclo de crescimento econômico sustentável para as futuras gerações de brasileiros. No tocante à reforma tributária, próximo passo de aceleração econômica, junto com a desburocratização da liberdade econômica, a equipe econômica está ultimando uma proposta integrada com as existentes na Câmara e no Senado. Dito isto, coloco-me à disposição para eventuais perguntas. Tudo bem, porta-voz? Boa noite. Luciana Amaral do UOL. Tudo bem, Luciana. Tudo bem, tudo certo. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, por favor. A primeira, em relação à reforma da Previdência. A gente apurou ao longo da tarde, e agora foi publicado um PLN em edição extra do Diário Oficial de 3 bilhões em crédito suplementar. E a gente apurou que esse dinheiro é para pagamento de emendas para parlamentares lá no Congresso, para a votação da reforma da Previdência. Eu queria saber o posicionamento da Presidência da República em relação a isso. Segundo a área técnica de orçamento do Ministério da Economia, trata-se de um remanejamento normal entre os ministérios, especialmente para o Ministério da Defesa. Então, esta é a informação que nós obtivemos junto ao Ministério da Economia. Vocês negam, então, que seja um troca-troca, apesar da fala dos parlamentares? Não, não colocamos troca-troca como expressão neste processo que é legítimo e que está dentro dos ditames democráticos sobre os quais nós vivemos. E uma outra questão é que a Comissão de Desaparecidos da Ditadura do Ministério Público Federal recusou o nome indicado pelo presidente Bolsonaro. Queria saber o posicionamento de vocês em relação a isso. A indicação é feita pelo Ministério da Cidadania e Direitos Humanos e esta pergunta, para obter uma resposta com maior profundidade a este Ministério, deve ser endereçada. Tá, ok. E a última pergunta é em relação... O senhor está ganhando de todos, a gente já está com três perguntas. Depois vocês descontam dela aí as perguntas. E em relação a Venezuela, eu queria saber do senhor, em relação às sanções contra o governo do Maduro, o que vai ter de sanção, além de uma lista de altas autoridades que vão ser proibidas a entrar, mas em relação às sanções econômicas, vai ter alguma ação nesse sentido? O presidente não me comentou, mas, pretéritamente, a posição do Brasil é de que nós devemos executar todas as ações que sejam possíveis, excetuando-se a ação bélica, no sentido de promover a mudança daquele país, do regime daquele país, para um regime efetivamente democrático. O país mantém a sua confiança no encarregado Juan Laidó e aguarda que esse processo seja concluso o mais pronto possível. Bom dia, porta-voz. Tudo bem, Murakal? Tudo bom. Fábio Murakal, aqui do Valor. O presidente Bolsonaro, ele firmou ontem uma medida provisória, o 892, que acaba com a obrigatoriedade da publicação de balanços de empresas SA nos jornais de grande circulação. A Constituição fala em urgência e relevância como prerrogativas para que o presidente edite medidas provisórias. Então, diante disso, eu queria saber qual é a urgência e a relevância dessa MP? E uma outra pergunta. O Congresso Nacional aprovou em abril, agora uma lei que versa sobre isso, que já prevê o fim dessa publicidade obrigatória, mas dá um prazo até 2022 para que isso aconteça. Por que que o presidente quis antecipar esse processo? Assessorado pelo ministro Paulo Guedes, o presidente entendeu da necessidade de assinar essa medida, mas eu vou adiantar-te um pouco mais de dados com relação à mesma. O governo federal entende que a edição desta medida provisória, que é a 892, se justifica pela necessidade de simplificação dos processos referentes às publicações societárias em órgãos oficiais e em jornais de grande circulação. Essa alteração reduz custo para as empresas, porque desobriga a publicação atualmente exigida em diários oficiais e jornais de grande circulação. E atende à inovação propiciada pelo avanço tecnológico atual. Esse assunto vem sendo discutido há várias décadas no Executivo. Mais uma vez, o governo do presidente Bolsonaro teve a coragem de romper barreiras burocráticas e de grupos de interesse no intuito do bem coletivo e maior da sociedade. Essas regras representam uma barreira de entrada ao mercado de capitais e, adicionalmente, a maior adoção do tipo Sociedade Anônima, S.A., por empresas de menor porte, dado o elevado custo dessas publicações. Então, do exposto, percebe-se, sim, a importância da prontidão de apresentar, até por meio de uma medida provisória, ações que venham a somar-se a todo o esforço do governo para, o mais rápido possível, promover, por meio das empresas, a retomada de emprego e o reaquecimento da economia. Então, isto vem ao encontro dessa tentativa do governo, que é perene de promover, junto à nossa sociedade, a capacidade de bem viver socialmente. Embora o senhor tenha citado o porta-voz aí razões republicanas para a edição dessa MP, eu vou ler algumas falas do presidente Bolsonaro, hoje, num evento em São Paulo, quando ele comentou essa medida provisória. Então, uma dessas falas, um irônico, ele disse, eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar isso aí. Segundo, ele falou, eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária, como vem fazendo alguns órgãos de imprensa. Eu espero que o valor econômico sobreviva à medida provisória de ontem. Eu espero. E depois ele se queixou aí da atuação da imprensa e do jornal Valor também. Essa medida é uma retaliação do presidente à imprensa? Não, de forma alguma. O nosso presidente não tem postura alguma de contrapor-se à imprensa. Ao contrário, ele a vem valorizando por meio de alguns discursos. Não obstante, em alguns momentos, ele expressa até de forma emocional o sentimento que o consome, porque ele, de fato, é atacado diuturnamente. É atacado em vários pontos, pontos familiares, pontos do projeto do governo, pontos da sua característica pessoal de ser humano. Nós temos que entender, sob um ataque evidente, claro e intenso de tantas e tantas organizações, é preciso se posicionar, se o presidente o faz desta maneira. Mas, absolutamente, ele não tem a imprensa como um contraponto. Ao contrário, entende e algumas vezes já vocalizou, recentemente, inclusive, a importância que ele atribui a vocês, como tradutores, junto à sociedade, das percepções do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, de uma maneira geral, da sociedade para a sociedade. Boa noite, porta-voz Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? O presidente disse, em maio, que quem ocupava o governo recentemente tinha na história as mãos sujas de sangue. E agora... Fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Quer que eu repita? Não, está bem. Repita, por favor. O presidente disse, em maio, nos Estados Unidos, que quem ocupava o governo recentemente teve na sua história as mãos sujas de sangue. E agora, a defesa da presidente Dilma conseguiu que o STF pedisse que o presidente respondesse algumas perguntas, caso ele tivesse interesse. Eu queria saber se o presidente vai responder essas perguntas, se ele já deixou claro que se tratava mesmo da ex-presidente Dilma. E uma outra pergunta, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse durante... Deixa eu, para facilitar a primeira. Nós não recebemos oficialmente a interpelação supostamente dirigida pela ex-presidente Dilma, por meio do STF, ao nosso presidente. Quando e se este documento aqui chegar, o presidente vai analisar e vai tomar posição em relação ao mesmo. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse durante uma entrevista que ele tem a intenção de disputar o cargo hoje ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles são bastante próximos, volta e meia se encontram em eventos. Eu queria saber se o Bolsonaro tomou conhecimento dessa declaração, se ele tem algum posicionamento, fez algum comentário sobre isso. Não, o presidente não me comentou, mas todos os brasileiros que tenham a capacidade legal de exercer o direito de candidatar-se têm o direito de expressar suas vontades, nesse sentido. Paz e bem. Pois não. Boa tarde, Ricardo Della Coleta da Folha de São Paulo. Eu queria só pedir um comentário do governo sobre esse novo dado do INPE, que saiu agora, referente a um crescimento de 278% do desmatamento na Amazônia. Já adiante dessa controvérsia que houve no governo... Essa informação saiu quando, Ricardo? Saiu agora. Então, você tem que me ajudar. Saiu agora, eu não tenho absolutamente capacidade de fazer comentários. Buscarei as informações no devido momento... Se o senhor puder responder para a gente posteriormente, eu lhe agradeço. E aí, promoverei para vocês aquilo que for necessário. Obrigado. Ok, obrigado. Paz e bem. Portavoz, mais uma pergunta, por favor. Flávia, aqui da Bloomberg. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Eu queria saber se o presidente teria algum comentário sobre essa notícia que saiu agora há pouco, de que a oposição lá no Paraguai protocolou o pedido de impeachment contra o presidente. E eu queria saber também se o presidente tem acompanhado o caso que envolveu o acordo de Itaipu, se ele tem conversado com o presidente paraguaio, se já tem alguma informação sobre como estão as tratativas para o novo acordo. Muito bem. Com relação ao caso específico de que supostamente a oposição no Paraguai tem entrado com o pedido de impeachment ao vice-presidente, é o que eu entendi, o presidente não se pronunciará. No caso concreto do relacionamento da Itaipu, Brasil-Itaipu-Paraguai, o presidente Bolsonaro vem recebendo as informações por meio do ministro das Relações Exteriores, por meio do ministro das Minas e Energia e por meio do diretor-geral do Brasil-Itaipu, que é o general Silvio Luna. E vem acompanhando com cuidado isso, entendendo que é muito importante encontrar uma solução para que ambos os países possam, a partir dessa solução, caminharem ainda mais em conjunto para que aquela energia que é tão importante aos dois países possa, de fato, também produzir efeitos sociais que são tão importantes, seja aqui do lado do Brasil, seja do lado do Paraguai. Porta-voz, boa noite. O senhor falou ontem da reunião do ministro Moro com o presidente Bolsonaro, só que na hora não tinha ainda informações. Eu queria saber se eles realmente discutiram sobre uma eventual troca no comando do COAF, se o governo estuda a possibilidade de mudar. Eu não conversei com o presidente hoje, ele foi a São Paulo e infelizmente eu não tive a oportunidade de discorrer sobre isso. Eu fico te devendo mais uma vez, Júlia. Desculpe. Obrigado, pessoal. Boa noite. Ainda tem? Hoje vocês estão me vencendo aqui no nosso... Boa noite, porta-voz. Gabriel do Globo. Tudo bem, Gabriel? Sobre a Ancine. O governador do Rio pediu, faz uns dois dias, para que a Ancine ficasse no Rio de Janeiro. Teve conversa com o presidente sobre isso? Como é que está? Para que o quê? Para que a Ancine continuasse no Rio de Janeiro. Não compreendi, desculpe. Para que a Ancine continuasse no Rio? Pois não, pois não. Teve alguma conversa com o governador nesse sentido? Como é que está? O presidente Bolsonaro vem analisando todas as possibilidades com relação à Ancine, mas especialmente porque é preciso compreender que uma agência difusora de cultura deve estar adaptada aos preceitos que a maioria da sociedade vivencia. Então, é nesse contexto que a Ancine vai ter que adequar-se e, eventualmente, vai trazer, sim, a Ancine aqui para Brasília. Está em fase de estudos. O próprio Ministério da Economia vem entendendo quais são as características da Ancine. O Ministério do Ministro Osmar Terra também vem trabalhando. Mas o presidente tem foco nisso. É muito importante que o produto da Ancine esteja alinhado com o sentimento da maioria da nossa sociedade, que é um sentimento de dever, de cultura adequada, um sentimento cristão. É nesse sentido que o presidente vem sempre defendendo e, às vezes, até mesmo buscando reorientar o produto advindo da Ancine. Agora sim? Paz e bem. Paz e bem.